Música Antônio Rutes de Sousa, de 20 anos de idade, mas conhecido também como Rutes Está sendo apresentado aqui na delegacia de polícia civil da cidade de Bacabal Através da polícia militar, onde o serviço de inteligência fazendo aí várias averiguações Conseguiu interceptar e aí dar voz de prisão para o mesmo Que encontrou uma certa quantia em dinheiro, droga e um material aí também configurando como tráfico Já que tem também linha, tem tesouras, estão sendo apresentados aqui E como você vê, ele não quis muito papo com a nossa equipe de reportagem Na apresentação dele aqui no prédio da delegacia regional de polícia civil Já o aspirante Castro, da força táxica da polícia militar, que foi dar apoio ao serviço de inteligência Fala com a nossa equipe de reportagem como procedeu aí a prisão do mesmo Até como que chegou até a essa pessoa que já é reincidente na prática de tráfico de droga Aqui na cidade de Bacabal E essa droga aí, Ruti? O que tem a falar, Ruti? Isso, nós recebemos denúncia via Copom Que ele estaria ali, tanto fazendo a comercialização de alguns tipos de drogas E dando continuidade à Operação Combate Que foi implementada aí pelo Coronel Duarte O comandante do 15º Batalhão Que tem maçantemente colocado a polícia militar à disposição da população No intuito de inibir justamente esse tipo de prática delituosa A venda e o uso de entorpecentes Assim como indivíduos armados E na continuidade dessa operação Nós estamos utilizando todo o nosso efetivo diuturnamente Afim de inibir essas ações Com isso, nós nos dirigimos lá até a residência No qual nós encontramos o indivíduo lá na porta Fizemos a abordagem Ele nos indicou onde tinha escondido parte da droga Outra, num momento ele correu Mas nós conseguimos lá, assim, fazer a captura do indivíduo E fizemos a abordagem E na quantidade que nós encontramos Nós encontramos lá Tanto maconha, quanto toffee, quanto crack, né? Que o crack ali É do jeito que ele estava comercializando Ele dividia em pequenas poções E distribuía lá para a população Esperante, ele já é um reincidente Conhecido na prática de venda de droga E agora vai ficar a cargo da polícia judiciária Para poder enquadrar ele Isso, ele já é um velho conhecido Reincidente Nós já vínhamos monitorando ele aí Desde quando ele saiu da penitenciária E nós trouxemos agora ele para a polícia judiciária Fazer os procedimentos cabíveis Só para finalizar O que ele alega o conduzido? Como todos, ele alega que é para o seu próprio consumo, né? Mas como nós chegamos lá através de denúncia E agora fica a cargo da polícia judiciária Tomar todas as medidas cabíveis Está sendo apresentado tanto aqui, ó Está sendo apresentado uma certa quantidade de maconha Certa quantidade de crack e toff E alguns também os materiais para configurar tipo linha tecido Isso, nós encontramos também ali papéis, né? Que seriam justamente feitos quando ele recebe a droga Que ele vai fazer ali a divisão para comercialização Jogado e alguns materiais para embalagem, né? Para comercialização a terceiros E aí E aí